Oi, pessoal! Mães e pais, como vocês estão? Como é que passaram de final de semana? Brincaram bastante? Hoje é segunda-feira, aula de inglês. Então, antes de qualquer coisa, vamos precisar para essa aula arroz cru, arroz, cola e vamos precisar desta folha do material de inglês de vocês. Bom? Antes de começar o exercício, vamos relembrar o que nós vimos na semana passada? Vamos comigo? Então, vamos lá! Alguém lembra como fala sol em inglês? Sun, não é? E céu? Sky, não é? Lembra? Sky. E essa cor aqui? Quem lembra? Amarelo em inglês se diz Yellow, isso! E essa cor aqui? Azul em inglês se diz Blue, não é? E essa cor aqui, branquinha? Branco, em inglês, dizemos White. E aqui? Está vendo esses floquinhos que caem do céu quando está muito frio? É a neve. Como se diz neve em inglês? Snow. Aliás, aliás, ontem entramos no inverno e em alguns lugares do planeta, neva. Aqui é onde nós moramos? Não, em São Paulo. Mas, nós temos uma parte lá no sul que faz muito frio e aparece uma camadinha de gelo nos carros. Sabiam? Eu não conheço a neve. Um dia eu vou conhecer. Me diz aí se você conhece. Está bom? Bom, então vamos lá. O que nós vamos precisar para o nosso exercício? Nessas duas figuras. Nesse cenário. Opa! Nesse cenário. Aqui nós temos rain. E aqui nós temos snow. Está vendo? Aqui da nuvem cai água e é rain. E quando caem bolinhas, floquinhos de neve, nós dizemos snow. Não é isso? Então, com o nosso arroz e com a nossa cola, nós vamos no telhado da casinha e na pontinha da árvore. Está vendo que a árvore também está com neve? Também está com snow. Então, nós vamos colar o arroz em cima da casinha, no telhado, e em cima da árvore, na parte branquinha. Está certo? É só isso. Vamos fazer um snow bem bonito. Então, kisses, bye!